NPK caseiro ou NPK orgânico, pó de casca de banana, canela em pó, pó de casca de ovo e borra de café. Estes são ingredientes necessários para que você possa estar fazendo o seu NPK em casa. A canela é opcional. O NPK é uma sigla que significa nitrogênio, fósforo e potássio, que possui macronutrientes importantes e por isso auxiliam na manutenção da saúde das plantas. E como identificar a deficiência de nutrientes? Folhas com tons amarelados, avermelhados ou com aspecto de mortas são sinais claros de deficiência de nutrientes. Baixo crescimento das folhas também é sinal de alerta e pode indicar falta de enxofre. Teor de clorofila baixo do normal merece atenção. Redução de frutos e sementes. Atraso no florescimento indica que o nível dos nutrientes no solo está baixo do adequado. Você verá agora porque a borra do café, pó da casca do ovo, casca de banana e a canela é ótimo para as plantas. Mas antes, gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho das notificações. O uso da borra de café nas plantas é uma excelente forma de fornecer nutrientes, já que ela é rica em nitrogênio, carbono e matéria orgânica. Além disso, ela é levemente ácida, o que ajuda no fortalecimento do solo. A casca do ovo é rica em cálcio, magnésio e potássio. Esses nutrientes são fundamentais para o bom desenvolvimento das plantas. A casca da banana possui alto teor de potássio, além do manganês e outros minerais como sódio, cálcio e ferro. Mais de 90% da casca é formada por matéria orgânica nutritiva, composta por lipídios, proteínas, fibras e carboidratos, elementos essenciais para as plantas. Bactericida e fungicida, entre outras utilidades, a canela na sua horta e jardim. Ajuda a enraizar as estacas, evita o aparecimento de fungos, afasta pragas e inseto, entre outros. 1 litro de água, 4 cascas de ovos, 4 cascas de bananas, 3 colheres de sopa de borra de café, 1 colher de sopa de canela em pó. Bata tudo no liquidificador, coloque em uma garrafa PET por 3 dias. Faça uma diluição com a mesma quantidade de água antes de usar. Utilize uma vez por mês nas suas plantas. Pode ser guardado por 3 dias no refrigerador. E você, já usou o NPK caseiro em suas plantas? Deixe a sua experiência nos comentários. Você também pode estar usando o NPK orgânico em pó em suas plantas. Isso é tudo, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.